Ainda falando sobre saúde, o ministro Eduardo Pazuello está em Manaus, onde daqui a pouco vai apresentar ações de reforço ao plano de contingência para enfrentamento da Covid-19 no Amazonas. A comitiva do Ministério da Saúde decolou na tarde de domingo da Base Aérea de Brasília com destino a Manaus. Segundo o ministro Eduardo Pazuello, as ações de combate à Covid-19 no estado do Amazonas estão sendo planejadas há mais de 15 dias. E nesta segunda-feira, ele e sua equipe vão apresentar iniciativas de enfrentamento à pandemia no estado, principalmente na capital. Manaus tem apresentado índice de contaminação e óbitos crescentes e nós temos que ajudar de todas as formas. O apoio do governo federal ao estado do Amazonas inclui iniciativas como a reorganização do atendimento nos postos de saúde e a abertura de mais de 100 leitos de UTI. O Ministério da Saúde já iniciou a contratação de cerca de 200 médicos e 300 enfermeiros que vão reforçar o atendimento da rede de saúde pública em Manaus. A reunião servirá também para traçar outras estratégias. Principalmente discutir junto com o governo, com os secretários, as melhores formas de gestão, as melhores maneiras de fazer a parte preventiva funcionar, de fazer o diagnóstico clínico valer como tem que ser e iniciar o quanto antes o tratamento precoce com os medicamentos a partir das orientações do Ministério da Saúde.